Todo lugar, baby, give me your love Vamos surgir Todo dia de manhã, glórias que a gente vem aqui Bantanhas de maçã, outra banda de reggae Tô cansado de esperar que você me carregue Ela só quer encontrar o coração partido E também já tem assofrido por amor Vou oferecer o que resta do meu peito pra ela Juntar a pinha tampa com a panela dela Temperar nossa vida ainda mais Sabor